Fala galera, tudo bem? Eu vou ensinar pra vocês essa peça hoje Que é um Walter Top Eu vou fazer uma postagem lá no blog Explicando qual é a intenção de usar essa peça Ele é um top, só que ele é um top mais comprido Ele tem uma média de 36 cm de altura Mas aí vocês podem alongar até 40 cm Se vocês desejarem Eu vou ensinar pra vocês hoje em todos os tamanhos Vou ensinar pra vocês a gradação Pra você que quer uma renda extra pra poder vender Eu utilizei só um novelo de Anne Agulha 1.75 Então assim, rendeu pra caramba Eu fiquei bem surpreso que o novelo só deu E são dois pontos, né? Que é o ponto peruano Muitas querem aprender, mas não sabem como explorar E aqui esse é o ponto tombadinho O ponto vai e vem O efeito dele ficou bem legal Eu gostei muito do jeito que ele ficou Tá certo? Então é isso pessoal, vamos agora A videoaula Pessoal, nós vamos utilizar um novelo de Anne Aqui é na cor 7650 Uma agulha de tricô número 20 mm Fita métrica, que é muito importante E agulha pra crochê 1.75 Vamos lá? Bem pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora O resultado já da barra do nosso router top Certo? Pra fazer esse tamanho Eu só fiz três carreiras de ponto peruano E no final aqui o ponto picô É só isso que eu preciso pra base Pra poder fazer daqui pra cima Para o tamanho P Eu vou precisar fazer Múltiplos de quatro correntinhas Não pode se esquecer disso Que tenha 60 cm Certo? Eu preciso de 60 cm de corrente Múltipla de quatro Pra fazer o tamanho M São 64 cm E para o tamanho G 68 Certo? Eu vou aumentando de cada gradação De quatro em quatro cm Certo? Então pra fazer um tamanho P Você precisa de 60 cm De corrente múltipla de quatro Muitas pessoas me perguntam Como chegar a isso Então eu vou explicar aqui rapidinho Eu vou fazer uma amostra Pra mostrar pra vocês o ponto Ó Tá aqui, ó Eu começo a fazer minhas correntinhas Faço a laçada inicial Aí vem aqui, ó Um Dois Três Quatro Aqui na minha fita métrica Já atingiu o tamanho que eu preciso? Não Então vem aqui e continua Um Dois Três Quatro Vem aqui de novo Chega na medida que eu preciso? Ainda não Então você vai fazendo de quatro em quatro correntinhas Ó Quatro correntinhas E quatro Correntinhas Certo? Eu vou fazer só esse pedacinho Que é pra poder ensinar o ponto pra vocês Porque a minha maior intenção É ensinar uma modelagem Então eu já expliquei pra vocês Que para produzir essa peça A gente vai precisar de 60 cm De corrente múltipla de quatro Ponto Para o tamanho P É Mas não se preocupe não Que aqui embaixo Eu vou deixar o link aqui na descrição Com o link lá Pro post lá no blog Pra vocês entenderem melhor Como que eu cheguei nessa medida Certo? Então vamos lá Já passando agora A fita métrica pra cá Vamos lá É Vamos fazer mais uma correntinha Vamos subir a nossa laçadinha aqui, ó E já inseri a agulha Esse ponto eu já ensinei aqui no canal Caso você não tenha visto Eu vou deixar aqui também no link na descrição Que inclusive ele foi múltiplo de três E agora eu tô trazendo pra vocês Em múltiplo de quatro Então, ó Insere a agulha aqui, ó Na corrente Faz uma correntinha E coloca aqui dentro Esse ponto eu já ensinei Então eu não vou detalhar tanto Caso você tenha alguma dúvida É só ir lá no vídeo Que eu vou deixar aqui na descrição Então ó, tá aqui, ó Eu vou preenchendo Uma laçada por corrente Novamente repito Precisam ser múltiplos de quatro Não faça uma quantidade de corrente Avulso, certo? Você precisa ir contando de quatro em quatro E medindo na fita métrica Até atingir a medida Que você precisa Seja pra fazer o P, o M ou o G Então eu vou finalizar aqui E já volto já com a carreira finalizada Agora já puxei todas as laçadas Agora vamos voltar Então eu venho aqui, ó Pego aqui as quatro laçadinhas Volto a minha linha aqui por cima Que é pra poder ficar um acabamento melhor Aqui nas laterais E vou colocar aqui dentro Vou fazer uma correntinha E aqui dentro eu vou colocar quatro pontos baixos Ó, dois Três Quatro Certo? Novamente Vou pegar quatro laçadas Por isso que eu falei pra vocês Que precisam ser múltiplos de quatro Porque se você não fizer Quando eu vou fazer essa parte aqui Não vai dar certo A contagem não vai bater Então tá aqui, ó Quatro pontos baixos Novamente Pego umas quatro laçadas E coloco quatro pontos baixos Certo? Então agora eu viro o meu trabalho Faço um ponto baixo aqui, ó Nesse primeiro Levanto a laçada Coloco a minha agulha dentro E novamente Em cada ponto baixo Eu venho puxando uma laçada E eu vou fazer isso Vou puxar as laçadas aqui de novo Aqui, ó Eu fiz aqui a primeira carreira Como eu mostrei pra vocês Ó, tá aqui Vou fazer pela segunda E na hora de fazer o terceiro Eu vou trazer pra vocês aqui Verem como é que eu fiz Essa divisão Pra poder fazer o acabamento Aqui já na barra do cropped Certo? Então aqui eu fiz uma carreira Como eu já mostrei pra vocês E vou agora fazer somente Mais duas Uma, né Que é a segunda aqui E na terceira Ela tem um picô Que eu vou explicar agora Como é que faz Esse detalhe do picô Certo? Já fiz aqui a primeira A segunda carreira E agora é a terceira E a última Que é agora A parte do acabamento Já da parte de baixo Do top Vou pegar aqui Quatro laçadinhas E agora é bem simples Vou mostrar pra vocês Vou fazer aqui Dois pontos baixos Primeiro eu subo Uma correntinha Aí eu vou colocar aqui Dois pontos baixos Certo? Agora eu vou subir Uma, duas, três correntes E vou fechar aqui Com um picô Certo? E agora aqui dentro De novo Vou colocar mais dois pontos baixos Aí novamente Vou pegar quatro laçadas Aí vem aqui ó Dois pontos baixos Vem um, dois, três Vem aqui e fecho com Um ponto baixíssimo E novamente Dois pontos baixos O bom é que Por ser uma peça fácil Rápida E que realmente agora Virá com tudo Nesse verão aí Essa peça E assim Em questão de valores Fica bem fácil Porque um novelo de Anny Já dá pra fazer Não testei com Charme Que também é uma opção legal Mas eu não sei se a quantidade Seria um novelo só Então novamente aqui ó Fiz dois pontos baixos Subo três correntes E fecho um picô E finalizo com mais dois pontos baixos E assim eu vou seguindo Por todos os pontos Lembrando que aqui É só uma amostra Porque a intenção maior É te ensinar uma modelagem nova Até pra agregar valores No seu trabalho Toda essa questão de medidas Que muitas pessoas Têm dificuldade E ficam ligadas somente A quantidade de correntes E cada um tem uma tensão Cada um tem uma Uma força na mão No qual Cada corrente Sai de um tamanho diferente Meu ponto Costuma ser muito frouxo Mas as minhas alunas Têm um ponto muito apertado E sempre acaba ficando diferente Uma coisa da outra Certo? Então aqui ó Essa já é a parte de baixo Lembrando que o lado direito Da peça É o lado do ponto baixo Que você faz o ponto baixo Então esse é o lado direito E esse aqui é o lado avesso O lado direito é o lado Que fica o ponto baixo Que você faz o ponto baixo Então tá aqui ó Pronta A tira Eu até deixei um pedaço grande aqui Pra depois vir com a agulha E ir escondendo Pra ter um acabamento melhor Então aqui tá o lado direito Perdão Aqui é o lado avesso E aqui é o lado direito Agora a gente vai trabalhar É... A parte de cima Certo? Depois aqui do barrado Já finalizado Agora a gente vai fazer o que? O lado direito Eu falei pra vocês Que é o lado aqui Dos pontos baixos Certo? Então a gente vai trabalhar A primeira carreira Do lado avesso A gente vem aqui ó E vamos Nesse primeiro pontinho Nós vamos fazer Uma carreira de ponto baixo Certo? Então vamos botar aqui O ponto na agulha Pegar logo esses fiozinhos Já ir arrematando E agora Um em cada ponto A gente vai Ir arrematando ponto a ponto Em cada correntinha dessa Que a gente iniciou A gente vem inserindo Um ponto baixo Do lado avesso Não pode esquecer desse detalhe É sempre do lado avesso Certo? E a gente segue assim Até O fim da carreira Que a partir de agora Vai entrar o outro ponto Pra gente poder ir fazendo As diminuições Do nosso top Certo? Então vai ficar assim ó Depois da carreira finalizada A gente vai virar o avesso E já vamos iniciar o ponto Vou fazer o que aqui ó Uma corrente E vou fazer um ponto baixo Aqui no primeiro Aí agora eu vou subir Duas correntes E aqui dentro desse ponto baixo Eu vou colocar Mais três pontos altos Um Dois E três Agora eu vou contar O primeiro O segundo O terceiro E no quarto Eu vou colocar Um ponto baixo De novo Subo duas correntes E aqui dentro Eu vou colocar Três pontos altos Dentro desse mesmo ponto baixo Que eu fiz o ponto baixo Pra Cair esse aqui Vou ter aqui o terceiro ponto alto Conto novamente ó Um Dois Três No quarto Um ponto baixo Novamente ó Duas correntes Aqui dentro desse ponto baixo Colocamos mais três pontos altos ó Um Dois Ele é bem fácil Certo? Um Dois Três No quarto Um ponto baixo E ele vai ficando assim ó E você vai seguir fazendo a carreira inteira dessa forma Sempre assim Subindo duas correntes E fazendo três pontos altos Pula Um Dois Três E no quarto Um ponto baixo Dessa forma Já chegando aqui no fim da carreira Vou pular aqui Um Dois Três E no quarto Vou colocar um ponto baixo Eu preenchi aqui toda a carreira Certo? Ele fica bem legal Aí agora A gente vira do avesso E a gente vai caminhar com pontos baixíssimos assim ó No primeiro ponto alto Um ponto baixíssimo No segundo ponto alto Um ponto baixíssimo E no terceiro ponto alto Um ponto baixíssimo Certo? Aí agora vamos fazer uma correntinha E um ponto baixo aqui dentro ó Dessas duas correntinhas Que você iniciou Pra poder fazer esse grupinho Certo? Tá vendo aqui Não tem essas duas correntinhas Que você subiu? A gente vai trabalhar dentro delas ó Vamos trabalhar a mesma coisa Sobe duas correntes E aqui dentro E aqui dentro nós vamos colocar três pontos altos Depois que a gente trabalhou três pontos altos A gente vai fazer um ponto baixo aqui de novo Dentro desse espacinho Dessas duas correntinhas que a gente fez lá na carreira anterior Certo? Duas correntinhas novamente E aqui dentro ó Três pontos altos Três pontos altos Depois que fez os três pontos altos Um ponto baixo Aqui nesse espaço aqui ó Só que esses pontos baixíssimos que a gente caminhou Já fez uma diminuição aqui ó Tá vendo? Porque o nosso top ele tem um aspecto meio triangular Então ele já faz a diminuição E a diminuição lá do lado de lá E vou mostrar pra vocês também Que é fácil É até mais fácil do que essa De ter que caminhar com pontos baixíssimos Então aqui ó Subi com duas correntinhas Três pontos altos E agora um ponto baixo Nesse aqui E eu sigo assim Até o fim da carreira Todas as carreiras serão assim daqui pra frente Então não precisa nem Tá enrolando muito Pra explicar a carreira a carreira Porque vai ser só isso daqui pra frente Certo? Chegando aqui agora No final Aí agora pra fazer a diminuição desse lado É fácil Você vem aqui ó Sobe as duas correntinhas Faz os três pontos altos normalmente E agora Você vem e faz o ponto baixo aqui ó Aí sobra essa laçada agora aqui ó E essa laçada você vai esquecê-la Vira do avesso E em cada ponto alto agora Você vai preenchendo Com um ponto baixíssimo ó No próximo ponto E no próximo E agora aqui no próximo ponto Sobe uma correntinha Faz um ponto baixo aqui dentro desse espaço Sobe mais duas E continua o ponto da mesma maneira como você fez lá na carreira anterior Vem aqui com o ponto baixo no próximo Sobe duas correntinhas E você vai continuar fazendo Da mesma forma E todas as carreiras são iguais a essa Então por isso que É uma peça que nem necessita ser tão prolongada assim Porque não há necessidade Certo ó Três pontos altos E um ponto baixo Então assim Quando você for iniciar a carreira Você caminha com ponto baixíssimo Sobe uma correntinha Coloca um ponto alto Sobe mais duas E inicia o ponto normalmente Quando chegar no final Como eu disse pra vocês aqui É só fazer o ponto baixo E virar Porque aí você vai ver que vai ficando Uma diminuição aqui certinha E você vai fazendo Carreiras de ida e volta dessa maneira Certo? É Já finalizei Aqui ó Todas as carreiras De diminuições Ela fica bem certinha As diminuições E eu fiz ó Por uma média de 35 36 centímetros no total Vou medir aqui pra vocês Eu fiz aqui ó 35 36 centímetros Esse é o tamanho P Se você for fazer Pro tamanho M São numa média de 38 38 E pro tamanho G São 40 centímetros Pela questão de que Quando o busto é maior Ele vai precisar de um pouco mais aqui Pra poder sustentar melhor Certo? Mas eu vou deixar todas essas informações Aqui no link Aqui na descrição Lá no blog Vai ter todas as explicações De você graduar Em tamanhos Enfim Tá certo? Então agora A gente vai passar Para o acabamento E a gente já pode Concluir a nossa peça Certo? A gente arremata Aqui no final Certo? Aí agora a gente vai começar O acabamento aqui ó Nessa lateral aqui Lembrando sempre que Você precisa fazer o acabamento Do lado direito Então a gente vai colocar aqui O nosso ponto Aqui já na Na agulha E a gente vai fazer ó Um ponto baixo Aqui em cima desse ponto baixo Certo? Aí agora eu vou subir ó Uma Duas correntes E vou colocar um ponto alto Aqui dentro Do ponto baixo E vou Tombá-lo aqui ó E fazer um ponto baixo aqui É só isso O nosso ponto ó Duas correntes Laço E coloco E coloco o ponto alto Aqui ó Dentro Do ponto baixo E vou vir aqui agora E um ponto baixo Aqui ó Então vou ficar Dois grupinhos aqui Na lateral Das laçadas Aí eu vou novamente ó Duas correntes Um ponto alto aqui dentro Do ponto baixo E venho aqui no meio E um ponto baixo E eu vou seguindo assim ó Sempre assim Duas correntes Venho aqui ó Com essas duas laçadas E faço um ponto alto Esse lado aqui Vai ser igual ao outro Então é bom que eu já adianto Pra vocês aqui Até porque ambos os lados São iguais Ponto baixo aqui no meio Novamente Duas correntes Um ponto alto E um ponto baixo aqui ó Aí agora A gente vai puxar A primeira corda Pra amarrar atrás Pra corda De amarrar lá atrás Não são duas São três correntes Aí eu vou vir Três correntes Um ponto alto Em cima do ponto baixo Novamente Três correntes Agora um ponto alto Em cima aqui ó Dessas duas laçadas Do ponto alto Que você fez anteriormente ó Vou fazer de novo E mais de perto Três correntes Laça Laça E vem com um ponto alto aqui ó De novo ó Três correntes Laça E um ponto alto aqui Eu vou fazer isso aqui Pra uma média De cinquenta centímetros Certo Para o tamanho M Vocês podem graduar De cinco em cinco centímetros Cinquenta Cinquenta e cinco Sessenta Certo Então vou fazer aqui Cinquenta centímetros Eu volto Eu volto Pra poder fazer a carreira De volta Já cheguei aqui No finalzinho Estou indo agora Fazer o último Aí eu venho aqui E faço um ponto baixo Bem aqui Nesse aqui embaixo Certo Aí agora eu vou continuar O acabamento Essas três correntinhas Pra iniciar É só nessa parte aqui Porque o do acabamento São só duas Nós vamos voltar Subindo duas correntinhas Um ponto alto aqui Vamos tombar A nossa agulha aqui ó E aonde ela parar A gente vai fazer um ponto baixo Duas correntinhas Um ponto alto aqui ó Em cima desse ponto baixo Que você fez anteriormente Vira Vê onde ele cai E faz um ponto baixo Duas correntes Um ponto alto E um ponto baixo Você segue assim Por toda essa lateral Fazendo sempre Duas correntinhas Um ponto alto E um ponto baixo Certo? E aqui tá A tirinha Onde a gente vai amarrar atrás Aí você vai seguir Fazendo até aqui ó Quando você chegar aqui Você vai fazer a tira Igualzinha a essa daqui ó Vai fazer uma tira De cinquenta centímetros Igual essa Que eu já ensinei aqui Que aí é qualquer coisa Caso tenha alguma dúvida É só voltar Mas aí eu vou fazer o que? Eu vou adiantar essa lateral E vou adiantar a primeira alça Como eu já expliquei Igual essa daqui Com cinquenta centímetros Cinquenta centímetros pra cá E pra cá também Porque aí eu vou explicar Agora a parte superior E vocês já podem finalizar Porque fazendo essa parte aqui O lado de cá também Tá certo? Então eu vou trazer aqui agora Como é que eu faço O acabamento da parte de cima Que aí eu consigo Adiantar a aula pra vocês Até pra não ficar Uma aula muito cansativa Então eu vou fazer essa lateral A parte de cima E a gente conclui a nossa peça Porque até então Esse lado de cá é a mesma coisa Tá bom? Já cheguei aqui no finalzinho Estou indo agora fazer o último Aí eu venho aqui E faço um ponto baixo Bem aqui nesse aqui embaixo Certo? Aí agora eu vou continuar O acabamento Essas três correntinhas Pra iniciar É só nessa parte aqui Porque o do acabamento São só duas Nós vamos voltar Subindo duas correntinhas Um ponto alto aqui Vamos tombar a nossa agulha aqui E onde ela parar A gente vai fazer um ponto baixo Duas correntinhas Um ponto alto aqui Em cima desse ponto baixo Que você fez anteriormente Vira Vira Vê onde ele cai E faz um ponto baixo Duas correntes Um ponto alto E um ponto baixo E um ponto baixo Você segue assim Por toda essa lateral Fazendo sempre duas correntinhas Um ponto alto Um ponto alto Um ponto alto E um ponto baixo Certo? E aqui está a tirinha Onde a gente vai amarrar atrás Aí você vai seguir Fazendo até aqui Quando você chegar aqui Você vai fazer a tira Igualzinha a essa daqui Vai fazer uma tira De cinquenta centímetros Igual essa Que eu já ensinei aqui Que aí é qualquer coisa Caso tenha alguma dúvida É só voltar Mas aí eu vou fazer o que? Eu vou adiantar Essa lateral E vou adiantar A primeira alça Como eu já expliquei Igual essa daqui Com cinquenta centímetros E cinquenta centímetros Para cá E para cá também Porque aí eu vou explicar Agora a parte superior E vocês já podem finalizar Porque fazendo essa parte aqui E o lado de cá também Tá certo? Então eu vou trazer aqui agora Como é que eu faço O acabamento da parte de cima Que aí eu consigo Adiantar a aula para vocês Até para não ficar Uma aula muito cansativa Então eu vou fazer Essa lateral A parte de cima E a gente conclui A nossa peça Porque até então Esse lado de cá É a mesma coisa Tá bom? Já cheguei aqui No finalzinho Estou indo agora Fazer o último Aí eu venho aqui E faço um ponto baixo Bem aqui Nesse aqui embaixo Certo? Aí agora eu vou continuar O acabamento Essas três correntinhas Para iniciar É só nessa parte aqui Porque o do acabamento São só duas Nós vamos voltar Subindo duas correntinhas Um ponto alto aqui Vamos tombar Vamos tombar a nossa agulha aqui E um ponto baixo E um ponto baixo Você segue assim Por toda essa lateral Fazendo sempre Fazendo sempre duas correntinhas Um ponto alto Um ponto alto Um ponto alto E um ponto baixo Certo? E aqui está a tirinha Onde a gente vai amarrar atrás Aí você vai seguir Fazendo até aqui Quando você chegar aqui Você vai fazer a tira Igualzinha a essa daqui Vai fazer uma tira De cinquenta centímetros Igual a essa Que eu já ensinei aqui Que aí é qualquer coisa Caso tenha alguma dúvida É só voltar Mas aí eu vou fazer o que? Eu vou adiantar Essa lateral E vou adiantar A primeira alça Como eu já expliquei Igual essa daqui Com cinquenta centímetros E cinquenta centímetros Para cá E para cá também Porque aí eu vou explicar Agora a parte superior E vocês já podem finalizar Porque fazendo essa parte aqui O lado de cá também Tá certo? Então eu vou trazer aqui agora Como é que eu faço O acabamento da parte de cima Que aí eu consigo Adiantar a aula para vocês Até para não ficar Uma aula muito cansativa Então eu vou fazer Essa lateral A parte de cima E a gente conclui A nossa peça Porque até então Esse lado de cá É a mesma coisa Tá bom? Já fiz o acabamento Aqui da lateral Já fiz a alça Aqui de cima Agora eu vou explicar Para vocês Como é que a gente Vai fazer essa parte De cima aqui Certo? Então eu vou vir aqui Finalizar Com as três correntes E um ponto baixo Aqui em cima Desse ponto baixo Certo? Aí agora eu vou Seguindo o acabamento Duas correntes Um ponto alto E vou vir aqui Com um ponto baixo Em cima desse primeiro ponto alto Aí venho novamente Duas correntes Um ponto alto Aqui em cima Do ponto baixo E um ponto baixo No primeiro ponto alto Do próximo grupo E eu vou seguindo assim Até o fim da carreira Subo duas correntinhas Faço um ponto alto E um ponto baixo Aqui no primeiro ponto alto Ele é bem fácil E é bom Que dá uma sustentação Na hora do acabamento Porque tem aqueles acabamentos Que a gente faz E que ele acaba esgaçando E fica Com o tempo Ele vai ficando Ele vai perdendo A forma E a intenção Do acabamento no crochê É você Dar a estrutura Na sua peça Ó Cheguei aqui no final Duas correntes E um ponto alto E um ponto baixo Aí agora Eu vou continuar fazendo A alça Do pescoço Três correntes E um ponto alto Três correntes E um ponto alto E agora Eu vou subir aqui A próxima alça Igual a essa aqui Finalizo Toda essa Essa lateral aqui Puxo novamente A alça De 50 centímetros E finalizo Essa parte aqui E arremato Tá bom? Eu agora Já vou finalizar O meu aqui E já vou trazer O resultado Para vocês verem Tá bom? Galera Então é isso Já finalizei Toda a peça Com acabamento Aqui ó Na lateral aqui Nessa parte Aqui de cima Também Fiz as alças Certo? Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Tá ok? Não se esqueçam Só um detalhe Que o lado direito É sempre esse aqui De baixo Tá vendo? Onde tem ponto baixo Que é o mesmo lado Que a gente faz o acabamento É só para vocês Não se perderem Bem, então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Eu adorei fazer Essa peça Ela foi Uma peça até Bem rápida de fazer E se você gostou Não deixa De dar o seu like Aqui embaixo Compartilhar com a galera Lógico E deixe seu comentário O que você achou Da aula Até porque É a minha primeira aula Assim produzindo uma peça E deixe aqui nos comentários O que você quer ver Daqui pra frente É Eu vou explorar bastante O ponto peruano Em várias formas De fazer Enfim Uma gama de pontos Uma gama de Enfim De outras coisas E se inscreva Nas minhas redes sociais Aqui Eu vou deixar aqui na tela E aqui na descrição Que você me segue lá Que você fica Por dentro Das novidades Que eu estou fazendo Às vezes sempre deixo uma pergunta Querendo alguma dica Para alguma peça Tá certo? Então é isso galera Muito obrigado E até a próxima aula